E ainda pela rodada do fim de semana, o Tapajós venceu a primeira no Parazão e foi em cima do São Francisco. E lá em Tucuruí, o Independiente empatou contra o Bragantino e o Águia derrotou o Itupiranga lá na casa do adversário. Vamos ver os gols. A quarta rodada do Campeonato Paraense começou na quente manhã de sábado, com a Tuna garantindo sua primeira vitória no torneio. Ela veio com o Elton, que primeiro sofreu o pênalti após driblar o goleiro. Depois, ele mesmo foi para a cobrança e marcou o único gol do jogo. Às quatro da tarde, Independiente e Bragantino se enfrentaram em Tucuruí. O jogo foi eletrizante e cheio de gols. Quem marcou primeiro foi o Galo Elétrico, com o Danúbio de cabeça. Nos acréscimos do primeiro tempo, veio o empate. Matheus Rosas recebeu na entrada da área e mostrou categoria ao chutar no cantinho. Já aos 31 minutos do segundo tempo, o Tubarão do Caeté puxou um contra-ataque mortal e Debu virou o jogo. Só que no Parazão, dois acréscimos não teve jeito. Magno subiu mais alto que toda a defesa e empatou o jogo. Dois a dois aos 51 minutos do segundo tempo. Detalhe que o Léo Goiano deixou o Independiente após a partida e Sinomar Nave chega para o comando do time. No domingo, o Águia visitou o Itupiranga e começou o jogo no 220, marcando antes dos primeiros cinco minutos. Adalto roubou a bola e lançou o Vander, que bateu na saída do goleiro 1 a 0. Aos 19 minutos, Tássio subiu mais alto que todo mundo e empatou para o Itupiranga. Para fechar o placar, um lance que não precisa de narração. Então confere aí o gol da vitória do Águia. Deixa eu ver o pessoal na liberdade. Ó, recuperou. E pode sair o gol! Gol! Para encerrar, o clássico santareno cheio de gols e com vitória do Tapajós. A primeira do time no campeonato. Mas o primeiro gol foi do São Francisco e foi um golaço de Gabriel Jordan, aos três minutos. Aos oito minutos, empate do Boto, após bela jogada individual do seu camisa 9, 1 a 1. Depois, a virada, Thiago Mandi recebeu com liberdade e fez o segundo do Tapajós. E por falar em Thiago Mandi, mais um gol dele, um golaço ainda no primeiro tempo. Três a um para o Tapajós. Se Mandi marcou duas vezes, Gabriel Jordan também conseguiu o doblete após essa bela jogada. Placa final. São Francisco 2, Tapajós 3.